Quando vocês entram no meu site de assessoria esportiva online, vocês podem ver os antes e depois dos meus alunos, onde antes menos evoluído e depois mais evoluído. Pois bem, no vídeo de hoje nós vamos fazer o inverso, olha só, já fiz a introdução com o jabá e agora eu vou introduzir o vídeo. Muito bem pessoal, brincadeiras à parte, mas hoje nós vamos falar sobre depois que você parar de treinar, o que pode ser que aconteça. Eu vou mostrar aqui nove casos de antes e depois, antes treinando, tomando hormônios, tudo no limite, depois sem treinar ou pelo menos sem hormonizar com força, alguma coisa nesse sentido. Então já convido você a fazer uma boa ação, clica no gostei, se inscreva no canal. Vamos começar aqui com o nosso número 9, que é o Flex Wheeler. O Flex Wheeler é um fisiculturista conhecido, olímpia, com um shape muito bom, muito estético, na minha opinião um dos shapes mais bonitos, em termos depois ali da década de 90, quando veio o Dória Yates e o pessoal começou a crescer mais do que a galera old school, é um dos shapes mais bonitos na minha opinião. E aí vocês estão vendo, eu acho que vocês concordam com isso, mesmo que você não goste dessa linha, mas o respeito ali com certeza é merecedor, mas o depois vocês podem ver que realmente foi triste. E isso é muito legal da gente mostrar, porque você viu que ali estava muito no limite, então ali é um atleta de verdade no seu limite, e depois no outro a gente relaxou tudo, não só a quantidade de hormônios, mas de treino e de dieta, então houve uma regressão muito grande. Ainda que você olhando, você fala esse cara tem massa muscular legal ali, claro, nem se compara com a primeira foto, mas fala esse cara tem bastante massa muscular, parece que ele tem uma boa genética para isso, vamos dizer assim, uma pessoa que não conhecesse ele e visse essa foto. O nosso número 8 vai ser o Mustafa Mohamed, que também tinha um shape muito bonito, muito denso, ele era bem fibrado, você via que ele não tinha óleo, nem nada desse sentido, e depois que ele parou de treinar também houve uma regressão muito grande. Eu acho que um comentário muito adequado de se fazer é o seguinte, ah então musculação é ingrato? Pessoal, se vocês pararem de trabalhar, vai parar de entrar dinheiro na conta de vocês, então trabalhar é ingrato? Não, simplesmente o seguinte, você parou de estimular, você vai parar de ter uma resposta. Então você não pode ter uma cultura de vagabundo, onde você fala, ah eu vou parar de fazer alguma coisa, e aí eu vou parar de ter o retorno, eu acho isso injusto. Injusto é você que quer, é um resultado sem aplicar um esforço. Mas não estou aqui para dar lição de moral para ninguém, perdoe. Nosso número 7 é o Tom Prince, que é um indivíduo, você pode ver que ele é longilíneo total, então provavelmente ele tem uma carga de ectomorfia muito grande, e mesmo assim ele conseguiu romper uma grande barreira, como vocês podem ver, mas o estímulo depois ele perdeu bastante massa muscular, ganhou um pouco de gordura corporal, mas novamente o reforço, totalmente aceitável se ele parou de dar aquele estímulo. O nosso número 6, amado por muitos, odiado por mais ainda, Paul Gillette, que tinha aquela cara dele, aquele chip dele, que era extremamente monstruoso, mas muita gente não gostava da sua linha, falava que ele era feio, principalmente tinha muitas críticas em relação ao seu peitoral, e também aos seus ombros, que eram estreitos para o tamanho do seu corpo. De qualquer forma, o que importa para o vídeo de hoje, é você ver o depois, então você vê que ele engordou bastante, provavelmente ele tem um acúmulo de gordura visceral, muito geneticamente favorável. O nosso número 5 já nos anima um pouco mais, que é o Gunther. O Gunther foi um fisiculturista lá da década de 90, tinha um shape muito bom, e era bastante competitivo. Depois ele se aposentou, ele não chamava tanta atenção, igual outros grandes nomes dessa época, mas ele era muito respeitado, sem dúvida. E depois você vê que ele continuou treinando, mas só tirou a questão da hormonalização, pelo menos de forma competitiva. De repente usa uma testinho, de repente até toma algum hormônio ou outro no ano, para dar um up e depois retomar, mas você vê que ele está com uma forma física bastante boa. E aqui nos dá uma coisa mais fiel, que é justamente o que? Você vê que ele parou de ser competitivo, mas ele continuou treinando. Então é igual você falar assim, o Pelé vai jogar a mesma bola de quando ele tinha 20 anos e 50 anos. Não, ele não compete mais, ele não treina todo dia, a idade chegou, o vigor físico diminui. Mas se ele pegar uma bola ele ainda é habilidoso, considerando uma média populacional. Então o caso do Gunther é a mesma coisa, ele continuou com um shape bacaninha, longe de ser um olímpia, mas legal, bacana. O número 4, o nosso gigante Chris Cormier, que como vocês podem ver era enorme, tinha uma excelente proporção, definição, simetria. Então ele tinha um shape muito legal e depois que ele resolveu se aposentar, obviamente regrediu muito em termos de volume, de definição, mas mesmo numa camiseta como ele está usando, você consegue ver que ele tem uma boa forma física. Então provavelmente ele é um indivíduo que ainda tem um shape assim, que o pessoal olha e fala, pô tá legal, não é um shape de sedentário. O nosso número 3 é o Victor Martínez. Mister Olimpia, aí você olha ele numa foto, olha ele na outra e você me pergunta, o que aconteceu Leandro Twin. Victor Martínez foi preso, ele ficou sete meses preso, logo depois dele vencer. E por que que isso aconteceu? Pois bem, em outubro de 2011 ele ganhou o Arnold Europa, show de bola, embarcou no seu avião, no seu avião não né, no avião, e desceu em Nova York. Só que com um pequenininho problema, que nos Estados Unidos é pesado. A documentação e o passaporte de imigrante estava vencido. Não podemos dizer que foi um azar, porque o Victor mesmo, ele mesmo falou, eu sabia que estava assim, eu viajava assim mesmo e depois eu ficava, depois eu vou resolver, e aí resolveu pela pior maneira. Ficou preso e foi até para solitária, porque ele discutiu né, com a galera lá, e não é assim e tal. Beleza, solitária, aqui é Estados Unidos. E aí o resultado foi esse, antes e depois. O próprio Victor colocou que entre essas fotos que vocês estão vendo, tem mais ou menos aí 25 a 30 quilos ido embora, lembrando que o percentual de gordura dele aumentou. Então provavelmente ele perdeu 30, 35 de músculo e ganhou 5, 10 de gordura. Nosso número dois, Bob Paris, que simplesmente resolveu se aposentar, disse que cansou dos treinamentos, que ficou de saco cheio do fisiculturismo, simplesmente isso, resolveu parar. Ele continua fazendo outras modalidades de atividade física, e até conciliando um pouquinho de musculação, mas algo totalmente suave, descomprometido do fisiculturismo. O que a gente pode só reparar é que as panturrilhas dele tem uma carga genética muito boa, e ou ele está fazendo algumas atividades físicas, a qual não consegui achar um detalhamento, que exijam das panturrilhas, porque elas continuam muito boas. E o nosso número um, talvez o bodybuilder mais injustiçado da história, no conceito de muitos, Kevin Levrone. Então a gente vê ele no auge dele, próprio Kevin Levrone disse que em 2001 era meu, aquele Mister Olympia ali. Eu saí de lá com a sensação de vitória, eu não ganhei oficialmente, mas eu ganhei. E ele dizia isso e muita gente concordava com ele. De fato era o físico, você não via muita aplicação de óleo, muita coisa que arrancava fibra, qualidade. Então realmente ele tinha um shape incrível, mas ele nunca conseguiu ganhar o Mister Olympia. E aí está um antes e depois dele. Não sabemos ao certo se ele estava de saco cheio, alguma coisa nesse sentido, mas ele já recuperou o shape dele. Então se você procurar Kevin Levrone hoje, com seus mais de 50 anos, você já vai ver que o shape dele já está legal de novo. Então bacana Kevin. Foi do antes para o depois, e o depois do depois voltou a ser o que era antes, mais ou menos na proporção de quase antes e depois. Enfim. Temos também aqui para dar uma animada, para finalizar, menção honrosa, sem nenhum tipo de dúvida. O nosso posição zero, acima do primeiro, vai ser o Arnold Schwarzenegger, que você via ele esbanjando muita vitalidade, e até hoje ele continua esbanjando muita vitalidade. Lembrando de que ele é um senhor que já passou dos 70 anos. Convido você a imaginar agora 30 senhores de 70 anos da sua vida, do seu dia a dia, durante a sua história, ou que você conhece, famoso da TV, e compare com o Arnold Schwarzenegger hoje, depois dos 70 anos, e veremos quem que está aí na frente. E falando um pouquinho mais sobre isso, quando parar de treinar Leandro, eu perco tudo ou não? Pois bem pessoal, tem um vídeo aqui meu no canal, quando parar de treinar perde tudo. Eu vou pedir que você dê uma olhadinha nele, para que isso na verdade vai te ajudar a forma de motivação muito interessante. Então, fique com esse vídeo. Tchau.